Música Música O Jogo não me mostrou lojas de armas ainda, o jogo não me mostrou várias coisas... Tá, Caio, qual é? Vai dirigir de certo, que saco. Cara, eu tenho sempre que lembrar que é no mesmo mundo. Assassin's Creed. Estamos na rua para ouvir o que alguns de vocês têm a dizer. É legal, eu posso fazer o meu trânsito com o meu telefone e eu sempre sei... Se o CTOS aumenta os seus guardas, eu melhoro aumentar minhas armas. O que eu posso fazer para você? Se você tiver perguntas, deixe-me saber. Aqui. Eu quero. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, eu quero. Aqui. Aqui, eu quero. a segurança privada para todos os centros de controle de CTOS. Esses empregados empregados têm treinado nas regiões mais perigosas do mundo. Na verdade, Sra. Gardner, esses empregados que você referiu a nossos mercenários militares, compreendendo os recordes militares, não é verdade? Na verdade, eles servem tempo no militares, mas... Nós não deveríamos rejeitar nossos bravos soldados por serverem o país, não é? A rede de CTOS é bem protegida. E isso dá os cidadãos dos cidadãos de segurança. O filho, calma aí. Bloom. Bloom. Contrato de mercenário. Quando eu mato o cara, eu não ganho bônus, né? Disse eu sei. Espera aí. Esses contratos são infinitos ou eles têm uma quantidade X que dá para fazer? Não tem acesso para porra nenhuma, né? Então... É um minibook. Só o semáforo, cara. Tem um bar, dá para beber? Bebê. Bebê. Quero fazer missão stealth. Igual a do começo, quando a gente começou lá. Não tem segurança, não tem brincadeira. Eu preciso acesso. Tem que descobrir quem está atingindo minha família. Eu quero aquele futebol e o telefone. Vem. Vem. Vem... Vem. 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 Vamos brincar com o Stealth aqui. Está pelas câmeras, vamos lá. Câmera? Ok, alguém está em frente. Tem que ser um sequestro desarmado. Fique, damn it! Onde foi isso? Estraguei tudo. Não era para isso acontecer. Tem uma aqui. Tem agora. Tem uma aqui. Esse é o seu primeiro dia? Mute-o ou vou romper-o. F*** o GPS! F*** o GPS! Vamo ver. Fui mal, fui bem. O que é o nome do Senhor? O que você fez? O que você fez? Não se relaxa ainda. Olha aquela câmera que tinha aqui. Com a câmera eu posso aqui? Ah, mas eu já destravei. Não! Ei! O vigilante das notícias está ali! Beleza, área restrita. Tranquilo. CTOS. Caraca. Vamos pensar, né? O que é isso? Onde é o nome do o Senhor? O que é? O cachorro? Você se torna para a próxima. O que é o cachorro? O cachorro? Cal 떠�-o. Ok. Cadê o pé, Luke? Acho que tenho o-o no teu. Sabe o jogo, você tem que explicar as coisas, ok? Ah tá. Ah tá, ok. Deixa eu adivinhar, esse negócio tem tempo. Oh, mano, o que? Como assim? Ah, tinha tempo. CTZNOS. Quer dizer que eu posso literalmente fazer tudo sem nem encostar no negócio? Caraca. O que? Você quer dizer que você já está no CTOS? Já está? Ah, entendi, você libera tudo. Ah, entendi, você libera tudo. Enquanto tem um jogador para hackear... Se eu posso ver eles, eles podem ver eu. Ok, eu tenho que ir, eu quero dizer, um monte de som aqui. Dê-me o tempo para traçar sua chamada, eu vou estar em contato. E aí? Ah, só sai? Ah, só sai? Pô, tu fiz toda aquela... Você sai daqui agora? Não, vai pela porta. Não, vai pela porta. Oh, Deus. Não, vai pela porta. Sai dentro. Vamos lá. É que essa é uma de uma? É essa é uma de uma... Eu tenho uma de uma de uma... E aí, eu preciso de você cobrir algo para mim. O que é isso? Eu acreditei um lucrativo com um cliente muito demandante, ele precisa de um carro. Não. Mas, aqui está o seguinte, eu comei aqui hoje e encontrei Maurice para tirar a sala de salão. Então eu preciso de ele. Agora eu posso passar esse problema para você, já que Maurice é realmente o seu problema. Mas isso não é meu estilo. Eu sempre acabo o que eu começo e tudo que eu quero é você. Ok, tudo bem, eu vou lidar. Não, não, não me deixe de deixar você sair. Eu disse que eu ia lidar. É um trabalho. Exatamente. É um trabalho de entrega. Tem que mudar algum cara. Eu quero dizer, quanto difícil é isso? Apenas, mantenha em mente que minha reputação está na linha aqui. Ele está pagando o top do dólar para o melhor motorista em Chicago. E ele está em sorte. Compreendo que ele se transforme. Não, não, não. Não, não. Nem, não. Não, não, não. Não. Eu quero entrar com um quarto. É o que eu quando vejo. Nem, não, não. Não! O Outtogs está muito bom, cara. Loja de armas. Eu não testei até agora a minha. Pô, gostei desse carro, hein? Foi um quiroprático recentemente? Ok. E você? Aparece desaparecido. Você acha que o nosso sombra de arroz é a nossa ponte? Não, não, não. Ajuda ao ambiente. Ajuda ao Chicago. Ajuda ao seu trabalho. Ok. O que eu posso hackear todo mundo? Não entendo isso. Chicago, a festa. Põe seu dinheiro e roubando dinheiro do povo. Primeiro, as pessoas vão ficar livre para mim. Põe seu mapa aqui. Oh, gostaria de uma? Não. Põe seu dinheiro e outro, mas não. O que é que você vai achar é que você vai afastar. Aparece seu dinheiro e todo mundo. Aparece seu dinheiro e seu dinheiro. Põe seu dinheiro e seu dinheiro. Põe seu dinheiro. Isso simplesmente significa que você puder pensar em casa. Está dirigindo... mal, hein? Metida com o piloto no nome da missão. Vamos abrir o menu. Ah, temos um centro de... Ah, desbloqueado. Ah, desbloqueado, estou aí. Qualquer coisa que seja, está tirando a nação. Vamos para a rua. Mas, cara, com esse negócio das câmeras fica muito fácil. A gente está jogando no Hard, né? Qualquer coisa aumenta a dificuldade. Acho que pode aumentar mesmo jogando depois. Sim, claro. É um desbloqueado. E quais são algumas das coisas que podem acontecer? Todo mundo está experimentando em frente. Eu não estou em torno de fogo. Isso me faz super alerta. Eu estou em torno de fogo. Eu não tive nenhum desbloqueado. A gente não mudou o clima, ligaram as duas. Sim, sim. Eu estava conseguindo subir o lado da cidade. Você considera que é seguro de usar? Claro que não é possível. Eu estou aqui na base central. Na ilha central. Na ilha central, né? Acho que sim. Estou bem, amigo? Eu entrei o lado da cidade. Eu estou em torno de fogo. Eu não entro. Eu não entro. Eu não entro. Eu preciso ir fisicamente lá ou eu posso dar meu jeitinho? Você tá mijando aí, velho. Vou dar uma câmera lá em cima. E agora eu tenho que ir fisicamente lá. Ah, eu até sei como. Cara, tá tão bom quanto na E3, é sério mesmo, cara. Essa pessoa tá reclamando é porque ela tá jogando numa plataforma que o gráfico não é tão bom. Caraca. Mas eu abri esse negócio aqui. Ah tá, peraí. Ah, eu tô sacando o padrão já. Um pouquinho de parkour né, porque é upsoft né. Se não tiver parkour tá errado. Que beleza. Então aqueles lugares que eu fui são as torres né. Esse aqui são o que? Pontos de acesso né. Então são dois destravamentos que tem que fazer. Eu destravo uma ilha e depois destravo distritos. Interessante. Olha, missões secundárias. Olha que legal. Que massa, cara. Sério. Muito bom, cara. Muito, muito bom. Eu morro se eu colar aqui, peraí. Eu estou trabalhando agora. Perfeito estar pesado agora. Se você tiver o poder de respawn, você pode pegar uma alohada. E você ficar se eu pegar pra não? Não, não, não. Mas, então, não ter problemas. Eu estou trabalhando agora. Estou trabalhando agora. Eu estou trabalhando agora, mas eu estou fazendo um novo, estou aqui mesmo. E depois, eu vou te fazer uma alohada. Ok, acho que vai trabalhar. Eu estou funcionando agora. Você ainda está fazendo um outro e outro. Aika, você tem um novo lugar. O ano. Por favor, não! Não! Se alguém está me derrubando? Oh não, ela me matará! Várias investigações. É isso que eu libero basicamente na coleção de XP. Quero ver o que eu libero de verdade. Minha missão ali. Vamos ver uma dessas investigações. Oh, não! Oh! Cuidado! Hum! Hum! Para que não! Investigação. Hum! Vamos pensar aqui. É fácil! Não se preocupe! Ei! Acabou lá! Vamos investigar aqui. Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Vamos agora! Você sabe que ela não fez isso. Então, como... Quando eu encontrei quem lhe disse, você é seguro de que você não tem ideia de quem era? Hum! Que coisa? O que é que você não tem ideia de que eu não tinha ideia de que tinha? Vamos perfeita e chegamos ao Corte. O que eu estou confiante? É a melhor coisa. Ah, me torna sua ensinada! Você sempre estava no meu caso. Esse gym é muito caro. Eu tenho outras coisas para gastar meu dinheiro, sabe? Ok, ok. Não seja tão defensiva. Você sabe, eu só tinha que... Eu sei o que você fez para ganhar dinheiro. O Bob, Edna e Clark. Você acha que ele sabe sobre o seu dinheiro segredo de cirurgia? Sim, não é que nós todos cortamos isso se tivéssemos de carne. Então, porra você. Tchau. Eu acho que não era isso que eu tinha que fazer. Fundar seu aniversário como você. Nossa. Isso realmente é um pecado. Digital. Você também. Ih. Deixa eu ir. Hum. Será que está no caminho, né? Não. 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 Eu acho que eu vou pagar esse cara um pouco de visitas. E o doido vai gostar de minha visitas. Mas eu lhe dar algo para pensar no hospital. Crbeh. сделou詳ica? Cuidado. 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 Acho que sim367 e험agarás não teria que ter algum gasto. Vamos ver. Hum, tem que achar o alvo. Deve estar lá em cima, com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Checa, 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 checa. Oh, oh, oh. Vamos dar uma checa, cadê a câmera? Hum. Hum. Poste a câmera escondida. Quem é que é meu alvo? Assiste vídeos de gatos, geralmente. Sério? Ok, mano. O cara tem uma câmera escondida. Que merda, mano. Ha, vai lá no cara, explode o cara. Pra mim. Faz favor, pra mim. Só usar o cara como câmera andante. Não, quase pediu o negócio. O que é? Ok, mano. Você tem um fetiche meio... meio estranho. Não é não? Alvo, achei. Hum. Cara? Agora que eu tô entendendo o esquema. Tô no stealth. E aí? Vamos lá. Eu não tenho armas não letais. Cara, eu poderia sair no tiro, mas não é tão legal, né? Eu queria muito testar um tiro na cabeça pra ver como é que sai. Sei lá. E aí? Não é tão legal. Não é tão legal. Não é tão legal. Não é tão legal. Ah. Ah. Pega uma carro. Estilo do Stealth é um dos que os mais... Eu não sei falar, né? Percebe-se. Eu vim para a sua casa e faço por causa pessoal? Não? Não, então não faça isso aqui. Que diabos? O que diabos é essa? Eu vi alguém aqui! Eu não quero que a gente morrer! Enfim, de qualquer outra! Eu não quero que a gente morrer e a gente morrer! F***... Sério? Ainda não era pra ter esse filho da mãe me viu. Reforço? Oh! O que? Ok, ok. Deixa eu fazer de novo, né? Tô entendendo o sistema ainda de stealth. É, não tem que tá vindo mal não, pô. Como é que saco? É ruim só matar muitas pessoas, será? Eu não quero ser o bonzinho, não matar ninguém... Ah, aqui de novo, p*** que pariu, cara. Eu não quero ser o cara, o bonzinho, o bonzão, né? Que não mata ninguém, sabe? Sem um pouquinho evil é bom até, não é não? Pera aí! F***... Pera aí, quer dizer que eu posso pegar o cara? Fala certo. F***... 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 Vem, 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 vem. Vamos lá, já peguei a mãe desses dois. Pegar essa cara pra mim, guardar ela. Não precisa nem ficar caçando demais. Não precisa nem ficar caçando demais. Hum. Hum. Ah, sério? Sério? Ah! F***! 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 Vamos lá. Esse cara não pode sair. Vem lá e encontre aquele bando! Vamo lá. Eu não tenho nada aqui. Estou tentando. Pegue sua cabeça! Vá e pegá-los! Vamos lá! Cuidado eles! Encontre eles! Quem está descendo a escadaria? Bom que se alguém não tem a visão do alcance, cara. Beleza, tem como hackear as câmeras e tal, mas não tem como servir através de parede. Vamos lá! Não deixe seu guarda. Vamos lá! Você tem que ter uma visão do alcance. Não deixe seu guarda. Não deixe seu guarda. Estou tentando. 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 Beleza, saiu. O cara subiu? Não, né? Ah, tem um mapa, né? Pra eu chegar. Aqui em cima tem alguém? É, tem um estacionamento aqui em cima. Tudo é aberto, cara. Tenso. Entendi, porque falam uns elogios nesse jogo. Dá crítica em geral, saca? Não! Quê? Cara, você tá maluco, mano? Nossa, mano. Não mandei fazer nada disso, não. Tá que pariu, viu? Aí você me zoou, hein, cara? Mandei... Ah, caramba, hein? Agora você só me enxerga, cara. Vamos lá. Estamos em grande problema aqui. Não se parece bem. Precisamos de volta. Puxa! 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 É hora que você me enxerga, cara. Ai, ai... Vamos ver! Aquele pequeno rapaz está em algum lugar por aqui. Não tem medo. Eu vou ver por aqui. Onde você está? Peguei! Você viu isso? Ele foi derrubado! Ele foi derrubado! Encontre essa camada! Ah! Ah! Eu matei o Alvo! Falei duas vezes na mesma missão! Ok, ok... Será que eu corto? Vamos ver se eu corto no vídeo. Vamos lá para não aparecer um noob. Vamos lá! De novo! Eu tenho tudo o que eu preciso, né? Não estou sem nada. Estou mongueando mesmo. A ideia é só não cotear a galera. Vamos lá! Vamos lá! Aí, ó! Pegar o carril dele lá... beleza... Rouba a cara dele. E guarda! Vou fazer direito, vai. Vou marcar todo mundo, vamos lá. Fazer um reconhecimento de ambiente, né? Tentar não usar tantas explosões locais assim. O que é isso? O que é isso? Caraca. O que esse cara vai fazer, será? Precisando pegar todo mundo de uma forma rápida, cara. Tá complicado Posso tirar esse cano aqui Posso Ir de câmera nesse cara Vamos pensar, vamos pensar Temos várias coisas Cara, tem outras iscas Que eu acho Que serviria até Já sei A gente vai Vou pegar esse Beleza Opa Tinha dinheiro ou compostos químicos? Caraca Vai nada Oi 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 Alguém está vindo para cá porque ouviu o barulho? Pode vir, filho. Vamos lá. Quem é isso? Vem fora daí! Shhh! Stealth is the key, manfagal! Vamos lá. Ah é, daqui não tem como, na verdade. Não? Complicado, peraí. Beleza, nosso alvo está lá. Temos um senhor guarda aqui. Não, cadê o outro guarda? Ah, um deles desceu, né? Tem um lá. Posso dar um fim nesse cara sozinho aqui? Pode. Putz, se ele fosse para lá, hein? Mas cadê o...? Ah, está ali. Já sei o que vou fazer, peraí. Vamos lá. Corre, 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 corre! Vou estourar do outro lado aqui. Cara, deve ter lugar que eu nem chego a entrada, certo, né? Não me veja, não me veja. Não me veja, não me veja. Shhh! Shhh! Vamos lá. Opa, tem um cara lá, tem um cara lá, tem um cara lá. Putz, é tiggo tão caro, né, cara? Tiggo tão caro, né, cara? Derp. Uns três guardas aqui. Cara, eu posso explodir um, velho. Pronto. Dizendo diferente. Dizendo diferente. Dizendo diferente. Dizendo diferente. Deixa a ver. Eu não posso... Eu não posso... Não posso ficar-o estar. Vem, filho. Vem, vem. Está me zoando, né? Ah, pode ser. Porra, o cara morreu, mano. Ah, não. Depois disso eu desisto também. Vou tomar banho. Que idiota, mano. Fiz certinha a missão, cara. Não vou fazer essa porra agora. E aí ele vai para o inferno. Cara, chato. Depois eu faço. Fica morrendo toda hora. Bem, acho que vou ficando por aqui para essa sessão. Vocês vão ter visto, provavelmente, uns três vídeos bem longos de Watch Dogs. Ainda tem que gravar outros jogos ainda. Terminal Wolfenstein, Shine of Light, ou jogos merotovics. Pensei que esse aqui era um prédio de verdade. Pinóquio ficaria do seu ponto. Fui, que coisa que eu morro. Bem, então é isso. Acho que vai ter muito vídeo de Watch Dogs. Como vocês podem perceber, tem muito que fazer nesse jogo. Meu Deus do céu. Desculpe? Desculpe, senhor. Moça. Uau, fácil. Por favor, não se preocupe. Ok. Então é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo de Watch Dogs. Lembra de deixar seu like. Se você gostou do vídeo, dê um like se não gostou do vídeo. E diga o porquê. Estou disposto a ouvir a sua opinião. Então é isso aí. Valeu. Falou. E tchau. Falou. Tchau.